Interessante sobre a questão da lei antiterror, né? Primeiro, queria dizer claramente o seguinte, vamos ficar muito preocupados. Porque a versão que a maior parte da esquerda apresenta é o seguinte, nós vivemos numa maravilhosa democracia. Num belo dia de sol, dá louca no Bolsonaro e vai dar o golpe de Estado. Não é assim. Essa é uma fantasia que o pessoal tem. Nós estamos no meio de um processo de golpe de Estado. As pessoas que deram o golpe de Estado querem concluir o trabalho do golpe de Estado. E a situação evolui gradativamente. Do ponto de vista político, essa lei antiterrorismo, ela vem culminar uma série de outras medidas que foram tomadas no último período contra os direitos democráticos da população. Inclusive, nós vamos ver isso aí aparecer no terreno eleitoral. O que que significa isso? Significa que, através de um acordo, na medida em que haja um acordo geral da burguesia, eles vão aprovando leis que vão criar, que vão, digamos assim, servir para ir aprofundando o golpe de Estado. Pode haver um golpe de Estado num dado momento que aprofunde de uma vez? Só pode. Mas se não houver esse golpe de Estado, através de medidas pequenas, eles vão levando o regime a se tornar cada vez mais antidemocrático. Então, aprova a lei antiterrorismo. Aí, o MST ocupa um terreno, aí, ou algum grupo que não seja o MST, um grupo mais avulso, menor, menos conhecido, com menos apoio, faz uma ocupação de terreno. Aí, aplicam nesse pessoal a lei antiterrorista. Eles pegam não sei quantos anos de cadeia como terroristas. Aí, ninguém fala nada. A esquerda olha e fala, não vou me envolver com terroristas. Daí, eles passam para um grupo mais organizado, algum grupo de dissidente do MST, que tem uma meia dúzia de dissidentes, atacam esse grupo, colocam todo mundo na ilegalidade, condenam os dirigentes do grupo, por algum ato que possa ser enquadrado na lei antiterrorista. E, quando você abrir o olho, aí, vai o MST, vai o PT, vai a CUT. Essa é a ideia. Inclusive, é uma política mais tranquila, menos dolorida, menos difícil de ser colocada em prática. Uma coisa que você pode fazer com uma certa tranquilidade. Nós devemos prestar atenção nisso daí. Por isso que é importante, e aqui nós retornamos a um debate que nós fizemos várias vezes. A posição correta da esquerda é diante do Estado capitalista, porque, veja, a lei não está sendo aprovada pelo Bolsonaro por decreto. É o Congresso que está discutindo. é um dos poderes institucionais, sagrados, maravilhosos, não corruptos. Diante de qualquer arbitrariedade, de qualquer um dos poderes de Estado, não é só o Executivo, não é só o Bolsonaro, todos, que violentem os direitos do cidadão, é preciso protestar. Por quê? Se a gente protestar contra uma arbitrariedade do STF, vai mudar alguma coisa? Provavelmente não. Mas você vai criando um movimento para se opor a uma total usurpação dos poderes, dos direitos do povo pelo Estado capitalista. Que vai acontecer de maneira gradual, e até imperceptível, porque nós não estamos tratando com pessoas idiotas. eles sabem fazer a coisa, eles sabem fazer com que uma determinada coisa se torne uma realidade, sem disparar nenhum tiro. O fato de que essa lei esteja sendo aprovada, é uma demonstração de que a burguesia, ela sabe que ela precisa endurecer um regime contra o povo. A esquerda que fala que está tudo tranquilo, está jogando fumaça nos olhos da população. é uma maluquice. Não é?